Bom, nós recebemos oito aves, duas vindas do Parque das Aves e seis vindas da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Elas chegaram no dia 2 de maio, iniciaram a reabilitação, porque são aves que nasceram sob cuidados humanos. Então a gente faz um trabalho de reconhecimento de predadores, treinamento alimentar, observação de voo e comportamental. Depois de todas essas análises, cada indivíduo, para saber se realmente o animal está apto ou não para a soltura. Esses animais quando chegam aqui, eles recebem uma combinação de cores de anilhas, né? E aí essa combinação de cores de anilhas permite com que esses animais sejam identificados à distância, claro, usando o binóculo. E além disso, tem um corte na pena da cauda também, que permite visualizar esse animal à distância. Mas uma coisa muito importante são os transmissores que são colocados nesses animais, que permitem que vocês façam a localização deles com a antena, né, Ale? Exato, a gente consegue um mês antes da soltura, a gente faz a instalação desses transmissores de localização. Então eles são via rádio, a gente faz um trabalho com a equipe após soltura, de campo mesmo, subindo e descendo o morro, através da indicação do receptor e da antena. E também no monitoramento, a gente infelizmente tem predações que fazem parte da cadeia alimentar, quando o bicho é solto, mas uma das coisas importantes também, pelos aprendizados das predações, a gente conseguiu inserir um animal novo para o treino de reconhecimento de predadores, que foi o macaco. A gente teve uma predação quando a gente fazia soltura na Serra do Mar, e aí esse indivíduo, a gente descobriu que tinha sido predado por um macaco, que na verdade é mais um oportunismo, o macaco, ou pela curiosidade, o macaco prego, ou porque vai acessar o alimento que a jacutinga estava, que foi o que aconteceu, ela estava num caixa de jussara, provavelmente o macaco pulou em cima, ela não percebeu, e ele acabou ferindo o animal e ele acabou vindo a óbito. E aí a gente inseriu no grupo seguinte, de 2019, esse treinamento para reconhecer os macacos, e no mesmo ano a gente conseguiu fazer uma filmagem do monitoramento, que mostra realmente a eficácia para esse reconhecimento de predador, porque esse indivíduo já sabia o que era um macaco, então na aproximação ele já ficou atento, vigilante. Faz toda a diferença, né? Mas isso tudo só é possível, Alê, porque quantos bichos já foram liberados aqui? Aqui a gente já conseguiu liberar 50 jacutingas na Serra da Mantiqueira, então foi muito aprendizado ao longo desse tempo.